Começa amanhã a distribuição em massa para a população aqui de Itajaí do medicamento que será usado pelo município no enfrentamento à covid-19. Apesar da preocupação do Conselho Regional de Medicina, o vermífugo será entregue mesmo sem a necessidade da pessoa estar com os sintomas do novo coronavírus. O carregamento com um milhão de comprimidos chegou neste fim de semana e está armazenado na Secretaria de Saúde. A partir das oito horas da manhã desta terça-feira, todas as unidades de saúde de Itajaí estarão distribuindo o Ivermectina durante o horário normal de funcionamento dos postos. O Ivermectina é um antiparasitário vermífugo que vai ser usado pelo município como uma aposta no enfrentamento da covid-19. O prefeito explica que os moradores não precisam ter sintomas do novo coronavírus para pegar o medicamento e que todos vão fazer um cadastro informando o endereço e se tem problemas de saúde. Os moradores vão receber uma receita médica. As doses serão dadas conforme o peso de cada pessoa. Medicamentos estão garantidos e a distribuição vai ser gratuita naturalmente em toda a rede básica de saúde, em todas as nossas unidades básicas de saúde. A partir de amanhã, oito horas da manhã, começa essa distribuição em toda a rede básica de saúde, em todos os postos de saúde do município, nas UPAs e também no centro-eventos. Nós abrimos uma grande frente de distribuição, de atendimento à população no nosso centro-eventos. Lá vai ter uma equipe médica, de enfermagem, de técnicos, toda essa grande equipe para atender a população que pode ir também no centro-eventos. A ideia é fazer a primeira distribuição desse medicamento em massa até sexta-feira. E se a procura for pequena, a Prefeitura de Itajaí estuda, inclusive, abrir o centro-eventos no sábado e no domingo, até às oito horas da noite. O prefeito também confirmou que já pediu outros dois carregamentos de ivermectina. A ideia pioneira de Itajaí chama a atenção de outros prefeitos da região. Vai ter uma reunião hoje à tarde para discutir o assunto. O ivermectina já está sendo usado em hospitais no tratamento de pacientes com covid-19. Mas em Itajaí, a ideia é que mesmo quem não saiba que está com vírus, possa evitar a multiplicação da carga viral. Essa é a proposta do prefeito Volney Morastoni ao fazer a distribuição em massa do medicamento. E de experiências de sucesso desse medicamento no continente africano, na Nova Zelândia, na República Dominicana, no Peru, na Bolívia e também aqui no Brasil, vários municípios e hospitais estão usando. Ele é um viricida. Ele inicialmente é um medicamento utilizado para tratamento de vermes, mas depois foi se descobrindo que ele tem muitas outras finalidades. O medicamento diminui a multiplicação do vírus. O vírus não vai se multiplicar naquela intensidade tão grande como normalmente costuma acontecer. O Conselho de Medicina já se pronunciou, informando que não há comprovação de que haja um tratamento eficaz para a covid-19 e que os médicos estão assegurados que poderão tomar a decisão se querem ou não prescrever determinado medicamento. O Conselho Regional de Medicina de Santa Catarina também falou sobre a ação da Prefeitura de Itajaí de distribuir um medicamento para toda a população. A prescrição em massa para a população preocupa o Conselho. Nós consideramos uma atitude louvável que gestores estejam buscando disponibilizar as medicações para os médicos e seus pacientes que desejem fazer tratamento, mas consideramos que a distribuição em massa de medicação deve ser melhor avaliada e decidida por cada médico com seu paciente. Balneário Camboriú e Itapema também vão fazer a distribuição dessa medicação. Hoje à tarde acontece uma reunião com os prefeitos dos municípios da região da Foz do Rio Itajaí para definir novas medidas em conjunto de combate à covid-19, seja pela utilização dessa medicação ou suporte para falta de leitos em caso de nova lotação dos hospitais.